Está quase a subir o pano para mais uma edição do Cine Eco, o Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela, que decorre em Ceia. Este ano foram quase 300 os candidatos a participarem neste Cine Eco. Este ano, ao todo, foram selecionados 65 filmes de 27 países, mas também gostaria de referir que os candidatos foram quase 300. E o que mostra, como este festival está muito bem conceituado no âmbito do cinema ambiental a nível internacional. O Cine Eco também tem aqui uma particularidade relativamente à ligação com a comunidade local. E tem sido um instrumento importante na educação ambiental junto da comunidade educativa. Quer no decurso do festival, com atividades direcionadas a esse público estandartil, quer também na vasta rede de extensões em diversas cidades do país. E esta envolvência da comunidade local é fundamental. E por isso, são todos convidados a assistir e a participar nesta semana dedicada ao festival. O convite feito a estas pessoas da comunidade para apadrinharem os filmes da competição internacional de longas metragens permite, efetivamente, isso que eu acabei de dizer, o envolvimento da comunidade com esta lógica que o festival tem para os senenses, já com uma finalidade e um sentimento de pertença. Os padrinhos do filme contribuem para a aproximação do público geral e também com este propósito de trazer cada vez, em todas as edições, mais público também às salas de cinema. O Cineco vai ter pela primeira vez um fim de semana inteiro de programação cinematográfica de ambiente. A gente antecipou o início do festival. Normalmente o Cineco começava sempre no sábado. E a pedido da própria Câmara, que queria que o festival tivesse um fim de semana inteiro de programação, a gente antecipa o início do festival desse ano para quinta-feira, que é um feriado, o dia 5, o Feriado da República. E aí, então, o festival desse ano tem um fim de semana inteiro prolongado, na verdade, de programação. Uma programação desse fim de semana especificamente pensada para o público da cidade ceia e também para o público dos turistas que vêm visitar, filmes que vão atender diversos tipos de público, desde filmes para a família. Tem animação, uma animação brasileira, uma longa de animação que vai passar no domingo de manhã. Tem uma ficção científica francesa que passou em Cannes, que vai passar no sábado à noite. Tem um filme que concorreu na seleção oficial de Cannes, que vai passar na sexta à noite. A abertura do festival na própria quinta vai ser um cine-concerto, que é uma performance musical, um concerto musical. Para começar o festival com uma energia boa, jogando energia para cima. Então, assim, eu acho que a principal, talvez, alteração, digamos assim, uma mudança, não chega a ser uma alteração, não sei, mas uma mudança em termos de programação, foi esse design, digamos, ou esse pensamento de um fim de semana todo pensado especificamente para agradar e para atender os diversos tipos de público do festival. A cidade de Saia é palco de 5 a 13 de outubro desta 29ª edição do Cine Eco.